Ok É um streaming público Não Tá me ouvindo, Bibi? Nem te ouvindo, nem te ouvindo Somebody's listening Diane, me escuta Diane Agora tô escutando Oi Boa noite Estão me ouvindo? Diane, me escuta? Tô ouvindo Ah tá, porque não tinha Eu falava e ninguém me ouvia Agora tô ouvindo Eu também estava cortando Quando eu tava entrando aqui Mesmo esquema Vou ficar com a câmera fechada Pra as grávidas não nausearem Com o movimento Que eu tô no carro Oi O que é? Tchau 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 Obrigado. 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 Jesus amado, boa noite. Eu vou ficar apertando esse botão até dar certo. Descobri o bebê. Sim, é que, tipo assim, eu deixo vocês entrar e daí eu, tipo, consigo sair para ativar o som para eu conseguir falar. Misericórdia. Boa noite, minha gente linda. Boa noite. Boa noite. Olá, quem está junto? E do YouTube que descobriu? Sim, está lá, eu já te mandei. Ah, eu nem vi na sua live. Ah, espera aí, deixa eu encaminhar para o povo, então. Já, eu já te mandei lá. Já te mandei, sim. Eu nem mandei, eu vou mandar lá no grupo, se a gente quiser assistir pelo YouTube. Deixa eu pegar aqui. Vou até botar aqui, se eu ver, meus colegas ali, os gurias estão. O povo da Dezenara está aí hoje, que a mami está de férias, mas, né? As filhas vão trabalhar, né, minha gente? Vamos estudar, vamos aprender, que nunca é demais. É isso aí, Brasil. Ó, vou dar um minutinho ainda para o pessoal chegar. Você sabe, né? Vocês ficam à vontade aí de abrir o microfone, de falar quando tiver dúvidas. Então, hoje a gente vai estudar sobre... Eu, hoje, para não ter problema de quebrar o raciocínio da reunião, vou me manter quieto. Tá bom. Não quebra o raciocínio da reunião, não fala bobagem. Adoramos contribuições. Ó, galera, falando... Peguem caderno e caneta, tá? Porque a gente vai fazer um teste de perfil comportamental de cada um. Então, vocês precisam dar nota para somar isso depois. Então, tenham aí a mão, papel e caneta, para a gente somar juntos e entender qual é o perfil comportamental de cada um, tá? Como de costume, a gente vai dar um play aqui, já está gravando, tá? A gente tem o hábito aqui de começar a nossa reunião de unidade com uma oração, tá? E eu vou... Não sei, Diana, tu quer fazer oração hoje? Posso fazer. Então, pode fazer. Não preocupes, não. Vamos lá, então. Então, quem quiser aí fechar seus olhos, baixar a cabeça, estar aqui conectada com nós. Pai, hoje estamos aqui todos reunidos por um propósito. Que é aprender, que é buscar conhecimento. E a gente quer buscar conhecimento de nós. Aprender um pouquinho mais sobre nós mesmos. Para depois saber também como conviver e conhecer melhor os outros. E ninguém melhor do que o Senhor para saber sobre isso. Nosso Pai, que sabe cada fio de cabelo que temos na cabeça. Sabe tudo sobre nós antes mesmo de termos sido concebidos, né? Então, hoje, Pai, abra nossas mentes, nossos corações, nossos ouvidos, para que possamos tirar o máximo de tudo isso. Tanto nós que estamos aqui trazendo esse conhecimento, quanto todas essas pessoas que estão aqui buscando por ele. Abençoa essa noite todos que estão aqui. E assim te agradecemos. Amém. Antes da gente falar de perfil comportamental, eu achei aqui uma anotação sobre os quatro estágios emocionais das consultoras de beleza, tá? Vou dar uma breve introdução aqui, que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai conversar, né? Então, quem puder, quem tiver disponibilidade de abrir a câmera, a gente saber que vocês estão aqui conectadas com a gente, porque quem senta aqui do outro lado, é bem estranho a gente ficar falando com uma máquina, né? E aí, quando a gente enxerga os rostinhos de vocês, a gente vê as expressões, fica mais fácil, tá? Então, quem puder, a gente sabe que às vezes o pessoal está fazendo janta, eu estava fazendo função, mas a gente se encontra só uma vez de semana. Então, se vocês puderem estar de câmera aberta, olha só quanta gente linda, melhor, tá? Então, a gente entende que a consultora de beleza tem quatro estágios, tá? O primeiro estágio é o estágio de entusiasmo. Ela, gente, é que nem namorado novo, tá? A gente está toda entusiasmada, daí ela está faceira. Aí, ela está, tipo assim, ela sabe o que quer chegar, porque é Mary Kay para comer, para jantar, para dormir. Se eu falo em Mary Kay, né? Quem já passou por esse estágio? Todas nós passamos por esses estágios, tá? Então, quando vocês começam, quando a gente começa, a gente está assim, ó. Meu Deus, porque é tudo lindo e maravilhoso. Não é assim, Diane? Eu acho que eu vivo esse estágio há uns 10 anos. Então, a gente sempre volta para ele, tá? Às vezes a gente está entusiasmada. Ele vai e volta. Ele vai e volta, tá? E aí, vai chegar o momento em que tu vai descobrir que tu está no entusiasmo. Aí, o segundo estágio é a frustração. Onde tu começa assim, ah, porque ninguém quer agendar. Porque ninguém quer falar comigo. Porque estão me achando uma Mary chata. Porque eu não tenho mais contatos. Porque eu vou parar. Então, esse é o estágio número dois. É o estágio da frustração. E todas nós, certamente, quem está há mais tempo aqui, já passou por isso. Tá? É normal isso acontecer. Depois, a gente tem o estágio número três. Que é o momento de crise. Em que a gente quer largar. A gente quer deixar de ser Mary Kay. A gente não quer mais fazer pedido. Então, larguei de mão. Vou lá procurar um emprego. Né? Então, esse é o estágio número três. Que é o momento de crise, que a gente chama. Daí, tu diz assim, ah, porque reunião de unidade, eu já nem, tipo, já nem aparece mais na reunião de unidade. E depois, entra o estágio de número quatro. Que é, tu superou todas essas, esses três estágios anteriores. Que é o estágio de entusiasmo, da frustração e do momento de crise. Aí, no estágio quatro, tu volta de novo com esse cinco. Não, mas em Mary Kay nem era tão ruim assim. Era legal. Ah, nossa, eu vendia lá mil reais no atendimento. Gente, quatrocentos reais no caso. Aí, acho que eu vou voltar. Aí, acho que eu vou voltar. Aí, tu volta de novo entusiasmada. Aí, tu começa a agendar. Tu começa a fazer sessão. Tu começa a vender. E daí, entra tudo de novo. Entra esse ciclo. Então, é importante que a gente avalie em que estágio, em que período eu estou hoje. E é isso que a gente vai avaliar no perfil comportamental. Em quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa influente. Eu sou uma pessoa dominante. Eu sou uma pessoa estável. E a gente vai entender cada um. O que é cada um deles, tá? Fica aí dando uma introdução sobre isso, Dione. Uma coisa que eu acho importante ressaltar, antes da gente começar com o teste em si, é que, gente, é tão importante. E hoje, o que a gente vai trazer aqui para vocês é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, o quanto é importante a gente se conhecer em primeiro lugar. Porque quando tu tem a tua identidade distorcida, tu não desperta a tua potencialidade. Tu não desperta aquele 100% do que tu pode, do que tu é. Então, olha como é importante. E eu acho que vocês, assim, concentrem o máximo que vocês puderem aqui nas perguntas que vão ser feitas. Porque vocês têm que responder, assim, ó. De coração, serem sinceras com vocês mesmas. Vocês não vão estar trazendo esse resultado para ninguém. É para vocês. Então, para vocês terem realmente essa avaliação do perfil comportamental de vocês, vocês têm que ser sinceras nas respostas. Então, se avalia muito bem. Pensa nessa resposta que tu vai dar. Como eu disse hoje lá no grupo da unidade. Quem entende mais de pessoas, sempre vai ter uma vantagem competitiva. E outra coisa importante, a Bibi comentou ali, são quatro perfis, né? E todos nós, gente, todos nós vamos ter um pouquinho de tudo. A gente vai ter uma escala. Vão ser dois principais, dois que mais se destacam no nosso perfil. Mas a gente tem um pouquinho dos quatro. Só que em intensidades diferentes. Então, a gente não é restrito a um específico. A gente vai ter um que é mais latente, um segundo que é mais latente. Outros que são menores, digamos assim. Mas não existe perfil certo, não existe melhor ou pior. Existe o de cada um com os seus potenciais e também os seus desafios. Então, de primeira, o que eu queria dizer é, estejam bem livres, bem desencanados com isso. De que não tem o certo e o errado. É o perfil de cada um e a gente vai aprender o que é o maior potencial e o maior desafio de cada um desses perfis. Isso aí. Está todo mundo com caderno e caneta aí na mão? Aí a gente vai passar para vocês como que vai funcionar, tá, gurias? A gente vai colocar aqui, por exemplo, tá? Eu vou descrever, vocês vão dar uma nota para essas características. Por exemplo, você é uma pessoa autoconfiante, independente e dominante? Isso é uma só, tá? É uma nota. Aí depois eu vou pular para o outro, tá? Ah, sua comunicativa, alegre e extrovertida. A gente vai dar uma nota de 1 a 4. Sendo que, vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui tem essas linhas, horizontal e vertical. Na linha horizontal, tu vai dar uma nota de 1 a 4. E nunca pode repetir. Então, sempre tu vai dar a nota número 1, 2, 3 ou 4, tá? Lá embaixo, quando a gente for somar depois, a gente vai entender qual é o teu perfil comportamental que domina, tá? Então, que nem a Diane falou, vai ter dois que são mais... que vão estar à frente, assim como nota maior. Então, assim, eu vou fazendo na forma horizontal e vocês vão dando nota para vocês, tá? Lembrando que não pode repetir. Tem que ser o número 1, 2, 3 ou 4. Então, que nem eu falei ali. Ah, então é uma pessoa autoconfiante, independente e dominante? Quanto é isso? Isso é muito ou isso é pouco? Lembrando que 1 é pouco e 4 é a nota mais alta, tá? Vocês entenderam? Podemos começar? Aí vai escrevendo lá no caderno. Tu pode escrever só a nota. Depois a gente vai mandar isso aqui para vocês, tá? Aí vocês podem estar imprimindo e fazendo novamente, tá? Mas façam agora para a gente entender e a gente poder debater aqui. E aí depois a gente vai estar identificando. Ah, eu e a Diane somos assim? Ah, eu e a Midian somos assados? Ah, quem se identifica com quem, tá? Então, dá uma nota lá de 1 a 4 para ti. Quem aí é autoconfiante, independente e dominante? Quanto que isso influencia na tua vida? Isso é uma nota 1, 2, 3 ou 4? Depois, eu vou fazer bem rapidinho, assim, porque a primeira nota que você chegar, tipo assim, Bah, eu sou 4, né? Eu sou 3, eu sou 2, eu sou 1. Ah, eu não sou nada autoconfiante, eu tenho muito medo. Então, a gente vai passando. Não sei se tu chegou a imprimir essa parte, Diane. Não, o teste não, eu estou com ele aqui, eu estava abrindo agora. Beleza, deram a nota lá? Então, eu vou para o lado, tá? Quem aí se identifica como comunicativo, alegre ou extrovertido? Do ladinho? Ah, eu sou acolhedor, amigável e paciente. Quanto de nota é isso? Outro quadrinho, autodisciplinado, atento a detalhes e inteligente. Tipo, eu preciso ter muitas coisas descritas para eu executar, eu preciso ter tudo detalhadinho. Deram a nota lá? Sim? Então, vamos lá para a linha de baixo. Quem aí se identifica como? Proativo, empreendedor, corajoso. Que nota tu te dá? 1, 2, 3 ou 4? Lá do lado. Ah, eu me identifico como participativo, relacionável, flexível. Eu gosto de me relacionar, eu gosto de estar na reunião de idade. Ah, eu, né? Sou flexível, né? Prefiro ceder à briga do que ganhar. Do ladinho? Então, é uma pessoa agradável, tranquila, organizada. Quanto que isso pesa na sua vida? Agradável, tranquila e organizada. Do lado, outro. Eu sou uma pessoa criteriosa, preciso saber de todos os detalhes, cuidadosa, especialista. Então, eu cuido do que eu falo, eu meço minhas palavras. Quanto que isso influencia na tua vida? Próxima linha. Então, é uma pessoa prática, rápida e eficiente. A coisa tem que acontecer. Para logo. Depois. Eu sou persuasivo, contagiante e estimulador. Nossa! Onde eu chego... Todo mundo para para me olhar. Do lado. Outro. Eu sou calmo, rotineiro, eu sou constante, eu faço as coisas sem parar. Eu executo. Independente se eu estou bem ou mal. Naquele dia, mas eu faço. Depois. Idealizador, perfeccionista e uniforme. Ou seja, eu preciso saber certinho. Eu sou perfeita. Tem que estar organizada a minha agenda da semana. Meu dia. Eu sigo a lista das seis coisas mais importantes. E eu não termino meu dia sem fazer isso. Lembrando, gurias, que a nota não pode repetir, tá? Depois a gente vai avaliar isso. Outra linha de baixo, tá? Eu sou uma pessoa objetiva, assertiva, focada em resultado. Outro lado. Estou movida a resultado. Preciso ter uma meta para eu funcionar. Outro do lado. Estou adorando ver essas caras de vocês, tipo, vou mostrar tudo na cabeça. Pensando. Do lado, eu prezo por prazer, eu sou emotivo e sou divertido, então se alguém me machuca, eu já, né, já muda a coisa, mas eu sou divertido, eu sou entusiasmado, né? Outro do lado, conciliador, conselheiro, bom ouvinte, conciliador, conselheiro, bom ouvinte. Outro, conforme, sistemático, sensato. Nossa, eu sei manjar com planilha, eu sei, eu sei, eu sou assim, ó, expert. Vai lá pra baixo, pra outra linha. Eu sou determinada, firme, enérgica. Eu sei o que eu quero, e eu vou, só vou parar até quando eu conseguir. Depois, sou criativo, falante e distraído. Nossa, tipo, falo, 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 faço, dou tipo do que é lado, tenho um milhão de coisas pra fazer, aí eu faço uma coisa e tô fazendo outra. Quem se identifica? Do lado, comedido, amável, medidor. Ou seja, a pessoa é bem disciplinada, tá? Comedido, amável, medidor. Outro, preciso, lógico e racional. Meu marido é assim, gente. Tem que ser tudo assim, ó. Antes dele sair daqui, a gente tava fazendo um negócio, uma planilha aqui, eu digo, sai, deixa que eu termino. Aí ele saiu, né? Então, ele é bem preciso, lógico e racional. Tem que ser... Eu nunca fiz o perfil de comportamental dele, mas ele deve ser... Estável, alguma coisa assim. Vamos lá pro outro, tá? Eu sou lutador, combativo, agressivo. Nesse sentido, seria assim, ó. Agressivo naquilo que eu quero fazer. Lutador, tipo, eu vou atrás daquilo que eu quero, né? Não deixo qualquer coisa me abalar. Lutador, combativo, agressivo, tá? Deu a nota lá? Depois, sou participativo, facilitador, influenciador. Quanto que eu sou participativo, facilitador e influenciador? Outro. Eu sou uma pessoa autocontrolada, sou conservadora e responsável. Outro. Eu sou profundo, perceptivo e estratégico. Ó, do âmbito da coluna de cá, o povo é tudo... A pessoa é certinha assim, tá? Outra linha. Estamos quase terminando, tá? Eu sou automotivada, pioneira e impulsionadora. Então, eu consigo me automotivar e consigo motivar os outros. Outro, articulador, empolgante e motivador. Ou seja, eu sei organizar, vou organizar o time aqui, vou organizar os filhos, o dia como vai ser, o marido, as tarefas e tudo mais. E aí, eu consigo, né, ter um dia motivado e ainda ser uma pessoa empolgante. Depois, o quanto tu é persistente, prevenido e tolerante? Não desiste tão fácil, ter uma pessoa prevenida, tu tolera algumas coisas. Depois, quanto tu é uma pessoa exata, exigente e estruturada? De novo, aquela pessoa que é uma... Eu não vou dizer planilha, o povo vai botar tudo zero ou um ou não sei. Depois, lá na outra linha, tá? É a penúltima. Quanto tu é resolvedor, destemido e desafiador? Tu gosta de um desafio. Tu gosta de resolver problemas. Enquanto tu é destemido, ou seja, é diferente de tímido, tá? É isso, né? Outro. Quando tu é vaidoso, simpático e gosta de ser reconhecido? Quanto que isso influencia pra ti? A Nara só dá risada. Quanto tu é vaidoso, simpático e gosta de reconhecimento? Outro. Uma pessoa aconselhadora, harmônica e apoiadora. Se vocês quiserem que eu repita, vocês falem, tá? Depois, quanto tu é ponderado, ordenador e analisador. Organizar. E a última linha. Quanto tu é competitivo, tu assume riscos e é um desbravador. Tu gosta de coisas novas. Competitivo, assume riscos, desbravador. O quanto tu é entusiasmado, impulsivo e otimista? Entusiasmado, impulsivo e otimista. Outro. Quanto tu é moderado, equilibrado e estável? Uma pessoa equilibrada em todas as áreas da sua vida. O quanto tu é teórico, conservador e aprofunda os conhecimentos. Gosta de estar estudando, de estar sempre se atualizando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, são nove linhas que vocês deram nota, tá? Vejam agora se vocês não repetiram nenhuma nota dentro da linha. Não pode ter, tipo, repetido a nota. Tem que ser um, dois, três, quatro. Né? Tipo. Dê uma olhadinha aí. Tá? Agora, vocês vão somar as linhas, tá? A linha maior. Vocês vão somar e colocar embaixo quanto que der o total. Soma aí. Linhas na vertical agora, vocês somam. Isso. Vou mostrar aqui, gente. Vertical é isso aqui, tá? Vocês vão somando e botando aqui embaixo. Então, são quatro notas que vocês vão ter aqui. Quatro totais. Tá? Pode perguntar, pode abrir o microfone. Olha só, eu não entendi aqui. Eu acho que eu botei nas colunas erradas, tá? Me explica aí de novo. Tu vai na horizontal, tu vai botar um, dois, três, quatro. Tipo, tu vai ter que dar uma nota de um a quatro pra cá. Tá. Tá? E tu vai somar agora as linhas aqui, a vertical. Tá. Cada linha. Isso. Vai ter quatro notas aí, porque eram quatro linhas. Tá. Só vou arrumar aqui que eu fiz um... Tá. Pode o que eu te achar aí. Fala, Fábio. Eu também fiz a maior confusão aqui no meu, porque eu achei que não poderia, eu comecei a escrever, na verdade, eu achei que era pra escrever. E aí eu coloquei as primeiras, eu coloquei uma embaixo da outra e daí, tipo, repetiu, porque tem linhas dessas, as últimas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu fiz certinho, mas não acho que eu me identifico e não, digamos, nessa linha ali, tinha umas linhas que pra mim eu teria que colocar, digamos, a mesma nota, porque não teria como ser notas diferentes, então eu acho que o meu não vai dar certo, eu teria que refazer ele, na verdade. Tá. Depois a gente vai. Eu posso repetir as coisas se você quiser. São blocos de perguntas, que seriam quatro em cada linha. E daí essas quatro, o bloco de quatro perguntas, você tem que dar a nota um, dois, três e quatro. Sim, só que... Não pode, naquela linha, dar duas perguntas com a letra quatro, com o número quatro, por exemplo. Cada... Aí eu começava lá na primeira linha, aí eu colocava o número, mas quando eu chegava lá na última, na última nota da última linha, eu achava que aquela que eu tinha dado na primeira teria que ser a última, e daí eu não lembrava mais como era a primeira. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu preciso ver a linha toda pra mim dar as notas, porque não tem o caminho. Será que ela é conforme, gente? Eu acho que ela é igual eu, hein? Ó, não tem problema, gurias. Depois a gente vai passar esse teste pra vocês, tá? Eu prefiro ter a irmã pra mim ver, porque assim, óbvio, tu entendeu o que eu tô falando? Quando tu começa ali na linha pra colocar quatro notas, né? Aí, digamos, tu começava, aí tu falava a primeira coisa, eu pensava, nossa, essa sou eu, eu colocava o número quatro. Aí, quando eu chegava lá na última, ah, não, mas essa última era eu, então o quatro teria que ser aqui, e daí eu não lembrava mais que nota eu colocaria, então, na primeira, entendeu? Sim, eu entendi. Eu vou... Deixa eu ver se eu não mando aqui pra vocês. Ó, tá vendo que interessante, só ouvindo vocês, a gente já identifica, tipo, ó, fulano é o perfil dominante dela e tal. Eu acho que eu vou mandar lá no grupo, e daí vocês... Eu acho que vai dar... Aí vai dar bem certinho. Deixa eu achar aqui, já tinha... E daí vocês já fazem ali, a gente vai avaliar. Mas é que assim, ó, Bibi, eu não sei como... Quando tu fez o teu teste e disse que aí, pra descobrir o teu perfil, se tu tinha na mão essa folha e conseguia visualizar tudo? Sim. Porque eu, quando eu fiz, eu não tinha. Era bem como a gente fez aqui, essa dinâmica, tipo, tem que ir respondendo e tu não pode voltar na anterior e mudar, sabe? É, mas é que o povo que é visual precisa enxergar, entendeu? Pois é, mas eu digo que quando eu fiz, quando foi aplicado pra mim, o profissional que aplicou pra mim, esse teste foi nesse formato, não podia visualizar as outras, sabe? Tu tinha que ir dando nota sem visualizar o resto. Gurias, de repente... Mas é o ponto conforme que ia ser tudo organizado. De repente, assim, ó, o início ficou meio confuso pra quem nunca fez esse teste. Então, repete ali as primeiras questões. Agora que já sabem como é que funciona, que tu tem quatro colunas pra enumerar, né? De um a quatro. E aí, no caso ali que existem algumas que tu colocaria duas, a mesma nota, tu vê qual a que tu mais te identifica e aí substitui. Se tu havia colocado quatro na anterior, tu coloca esta como quatro e aí decresce as demais. Bota três na outra, dois e um. E aí tu consegue reestruturar a pesquisa. Eu até mandei lá no nosso grupo, aí vocês podem tipo olhar e vai dando só a nota, tá? Quem se confundiu ali. Mas quem, as vezes que já fizeram, já somaram... Quem aqui já somou? Quem já fez? Eu. Tá. Gurias, gente, embaixo, tá? Agora vocês vão somar as colunas embaixo. Quem precisa ainda dar a nota vai dando a nota, mas a gente vai dar sequência aqui, tá? Senão a gente vai demorar bastante. Aqui embaixo, vocês somem, tem que dar 90, tá? Soma lá embaixo o total que deu de cada um. Tem que dar 90 às quatro somatórias para o pai. Se deu menos ou mais, tem alguma nota repetida? Tem algum número repetido ali? O meu fechou 90. Tá. O meu, eu não vou conseguir fazer. Eu preciso ter visual para mim fazer. Porque eu não acho... Tem umas coisas que eu respondo o quatro e depois eu chego lá no final e eu sou mais dominante naquele final. Daí não tem como eu trocar mais. Daí eu não sei que nota colocar no primeiro. Por isso que eu acho que daí, então... Daqui a pouco eu vou estar colocando uma nota maior num perfil que não é meu. Sim, entendi. Não, tá lá já no grupo aí, tu pode ir fazendo. Mas aí eu tenho que sair daqui para ir lá, Miby? Não, tu pode ir lá, só... Pode sair e tu vai continuar ouvindo a gente. Tá. Fala, Miby. Fechou 90 aqui também. Tá. Aqui também fechou 90. Tá, então a gente quer saber agora que vocês compartilhem com nós qual é o que deu a maior nota. O D, o I, o S e o C. Como assim? Aqui embaixo... Na primeira coluna, desculpa. Primeira coluna deu quanto? O meu 28. Tá. O outro do lado? O meu deu 24. Tá, o outro... 15 e 23. Tá, então que é dominante, conforme. Depois vocês vão ver lá, tá? A gente já vai entender o que que é... Anota aí para ti. Dominante, conforme. Desculpa. Dominante, influente e conforme. Porque influente ficou 24. D, I, C, S. É o da Gleidiane, tá? Qual que deu o teu, Zaruzi? Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Tu quer que eu fale um por um as notas? Isso. Quando deu na primeira linha total? Sete. Tá. Vinte e nove. Tá. Dezessete. Tá. E vinte. O primeiro tu disse que deu dezessete? Vinte e sete. Ah, tá. Tá. O teu, Zaruzi? É I, é I, é I, P, C, S. A gente já vai explicar o que que é isso, tá? Anota aí. Então, a Zaruzi é influente, dominante, conforme estável. Conforme? Estável. Tá. Ou seja, a gente tem os quatro, ó. Daí, os dois, com a nota maior, vão estar... E vocês vão perceber também que algumas pessoas vão ter os quatro, assim, ó, com uma margem pequena. Tipo, quatro próximos. E assim como vai ter pessoas que vão ter um bem alto e outro bem baixo, vai variando. Ah, no caso, o meu, o mais alto foi o vinte e nove, que é a segunda coluna. Que é o influente. Influente. Não, e o primeiro é o quê? É dominante. A primeira coluna. Para aí que eu botei o contrário aqui. Se vocês quiserem anotar lá, tá? A primeira coluna é dominante. Tá. A segunda é influente. Tá. A terceira é estável. E a quarta coluna é conforme. É o quê, Bibi? Conforme. Conforme? Isso. Tá. A gente já vai entender o que que é isso. A gente já vai explicar para vocês o que é cada um. Tá. Vera, quer compartilhar o teu também? Quero. Quanto deu a primeira coluna? Na primeira coluna deu dezesseis. Tá. Na segunda, quinze. Tá. Na terceira, trinta e dois. Tá. Na quarta, vinte e sete. Ó, o da Vera é totalmente diferente. Perceba que a Vera tem dois que ficaram lá na faixa dos trinta e outros dois ficaram pela metade. Então, ela deu uma diferença grande da metade, de dois para outros dois. Eu posso falar o meu resultado? Pode. Fica. Então, a primeira deu vinte e seis. Tá. A segunda, quatorze. Tá. A terceira, trinta. E a última, vinte. Tá. Ó, a Eliane... O maior é o estável. Uhum. Dominante. Vamos para o primeiro? O primeiro foi vinte e seis. Foi. A Eliane é o dominante. É estável, dominante. Estável, dominante, conforme e influente. Isso. Eu não falei o da Vera. A Vera... A Vera só passou as notas. A Vera é estável, conforme, dominante e influente. Quem mais quer compartilhar? Vai, Lamide. Deu dezesseis. Tá. Dezenove. Uhum. Vinte e nove e vinte e seis. Vinte e nove e... Vinte e seis. Ó, o da mídia ficou mais ou menos próximo também. A mídia é estável, conforme, influente e dominante. Gente, tenho muito prazer com vocês. Então, eu vou fazer elas rir com o meu conforme. Depois eu conto. Não tem direito o que é o conforme, mas eu acho que eu sou bem sábio conforme mesmo. Depois nós vamos contar. Nara, quer compartilhar o teu? Tem que abrir o microfone, só. Sobre isso, gente. Não, tu tem que ativar. Esse conforme não é conforme eu quero, né? Não dá? Agora, meu. Meu deu vinte e oito, dezenove, vinte e seis e dezessete. Ó, a Nara é dominante, estável, influente e conforme. Gente, que bem diferente. Mas, assim, não com muita distância entre eles, né? Eles estão bem equilibrados. Posso falar o meu? Pode? Olha aí, ó. O meu deu treze, trinta e dois, vinte e quatro e dezenove. Uma boa influente. Estável, conforme dominante. Vamos explicar para esse povo o que é tudo isso, então. Vamos lá. O qual que é o meu, Bibi? Eu tenho a minha língua, Flávia. Você é influente, Fábio. Eu estou influente. Estável. Posso passar os meus? Pode. Na primeira coluna deu dezesseis, a segunda, vinte e seis, a terceira, vinte e quatro e a última também vinte e quatro. Tá. Influente, estável e conforme empatou, mas não sei. Deu noventa mesmo, ó, a soma? Ah, não somei esse. É, tem que ver se dá noventa. Realmente não repete. Dá noventa. Vamos ver. Vamos ver o estado de conforme está igual. Mais alguém quer compartilhar, Guria? Que bonito. Ô, Bibi. O da minha irmã deu vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois e vinte e quatro. Bom. Ai, gente. Mas eu não pensei no final. Ela é tão conforme que até isso, ó, deu ali. Deu na métrica. E, ó, gente. Muito. Ai, gente, eu me divirto muito com tudo isso. Eu adoro. Então, tá. Mais alguém para compartilhar? Dona e uma? Dona e duas? Então, a gente vai lá ver o que é cada um. O que é esses um monte de... Eu vou compartilhar os nossos aqui também, né, Bibi? Para elas entenderem um pouquinho também de como nós somos. Ó, eu, por exemplo. Eu sou influente e dominante. Os dois se predominam. E daí, depois, vem como terceiro o estável e quarto o conforme. E, assim, ó, o meu influente, ele deu bem alto. Aí, o dominante mediano. O estável e o mediano. E o meu conforme, eu quase verei, tá, gente? Foi, assim, simbólico o meu conforme. E depois eu não ia entender por quê. Eu fiz o meu antes da reunião, tá? Eu repeti. Porque eles... Às vezes, vai mudando, mas geralmente, tu, tipo assim, vai ficar o mesmo, tá? O meu deu 32 influente, 31 dominante, 16 estável e 11 conforme. É igual o perfil da Diane e Patrícia. É igual, tá? Mas tem um perfil bem parecido. É igual. Influente, dominante, estável e conforme. Mas o meu conforme, assim, o que no meu deu, assim, bem diferente é que o meu conforme foi baixíssimo. Então, vamos lá. Entender o que é esse... O que são esses perfis comportamentais, tá? A gente vai entender as características de cada perfil, tá? Deixa eu ver aqui quem que é... Bom, vocês anotaram aí o que é o de cada um de vocês, né? Você consegue olhar o chat do YouTube, Bibi? Deixa eu ver. Consegui? Ah, tem uma consultora que estava falando lá no chat do YouTube. A Geo, Niki, aqui fechou. A Geo? Peraí. É. A terceira coluna foi a maior, ela botou. Ah, a... Ou seja, estável. Estável, é. Estável, é. Então, vamos lá. Terceira coluna é estável. Eu posso passar aqui para vocês olharem, Gurias? O que a gente vai... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estável. Estão vendo? Estão vendo? Agora sim, né? Então, ó. O conforme é definido pela letra C, o dominante D, o estável pela letra S, tá? E o influente pela letra I. Então, o conforme, ele quer saber o porquê de tudo e quais os detalhes, tá? A gente pode me enviar esse material aqui para vocês depois. O dominante é aquele, tipo assim, o que eu tenho que fazer e ele quer o resultado, tá? Não é muito de ficar enrolando, não precisa ter essas coisas cronometradas nem nada. O influente, ele quer saber com quem ele quer contar e ele vai trabalhar com pessoas, né? Lembrando, gente, cada um de nós tem todos eles, né? E tem, às vezes, a gente precisa... Por isso, às vezes, é difícil lidar com quem, por exemplo, eu e a Diane Patussi, a gente é influente e dominante. Então, a gente vai ter um desafio maior de trabalhar com quem é. Não é que é um desafio maior, tá? Mas, tipo, a gente tem que aprender a lidar com quem é conforme é um estável, tá? É, acaba sendo desafiador, de certa forma, a gente aprender a trabalhar com pessoas que são de perfis opostos ao nosso, né? Não deixa de ser um desafio, por exemplo, ó. Eu comentei aí o meu conforme, ele é baixíssimo, eu sou influente. Então, eu gosto, ó, de estar falando, de estar no buco-buco dessa coisa, ó. De estar no contato com pessoas. Aí, o conforme, ele é aquela pessoa que adora planilha, adora tudo nos detalhes, tem que estar bem especificado, tem que visualizar, organizado. Meu, pra mim é um desafio eu trabalhar com uma pessoa assim, porque eu não sei, eu sou o extremo oposto disso. Eu sou desorganizado, eu não gosto de planilha, de tudo, sabe? Não sou assim. Mexe com a nossa zona de conforto. Eu ia dizer, até pra organizar essas colunas aí, eu fiz umas planilhas no Word, pra poder entender como que tava, como que tinha que ser organizado. Tá vendo? Conforme como são. O legal, o legal é tu trabalhar justamente na área que tu tens, uma menor, o menor atributo, pra conseguir tentar nivelar todos eles, né? É, tipo, imagina, ó, eu que sou terrível no conforme. Me bota trabalhar num escritório contábil. Meu Deus, eu vou ser demitida no primeiro dia? Horrível com planilhas, com fórmulas, com tudo isso. Então, eu não estaria encaixada no lugar correto. E muitas vezes acontece isso, as pessoas não estão no seu lugar correto. É, mas justamente por aí, pra tu aprender a trabalhar essa questão, a tentar assimilar um pouco o que te é tão disparo, né? É, e isso muda, tá? Bíblia, não sei se pra ti já aconteceu isso, mas ó, deixa eu contar a minha experiência também disso. Quando eu fiz o disc, que é a primeira vez, há muitos anos atrás, eu era, o meu perfil maior era o estável. E hoje o meu perfil mais dominante é o influente. Então, foi anos, ó, de trabalho, de autoconhecimento, de buscar vencer a minha timidez, enfim, de vários fatores. Aí, anos depois, eu voltei a fazer o disc e o meu influente tinha subido muito. Deu, voltei. Mas eu ouvi uma parte que tu falou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Então, isso muda, pode mudar ao longo do tempo. Deu, vamos tentar de novo aqui. É porque conforme, conforme a vida vai passando, tu vai, todos nós modificamos, né? E aí, justamente, vai alterando teu, vai alterando teu perfil. Glória a Deus, que a gente não é árvore, né? Pra nascer e morrer plantado no mesmo lugar, do mesmo jeito. É verdade, né? Deixa eu ver o que eu vou achar aqui. Não, não tem que passar. Ó, quem é dominante. Deixa eu reduzir aqui. Ó, quem teve o D como nota maior, tá? O desejo de ganhar é sempre maior que o medo de perder. Estão se identificando aí. Gostam de desafios, são focados em resultados objetivos. Precisam de autonomia, visualizar oportunidade de crescimento. São confortáveis em assumir uma posição de liderança. Lida bem com pressão, onde seja necessário decidir rápido. Se o dominante não acreditar no líder, ele não rende o esperado. Aí, aqui, os comportamentos para serem desenvolvidos pelo dominante. Ser menos autoritário. Deixa eu ver aqui quem tinha. Esse perfeito. Ser mais paciente, mais conciliador, estar mais aberto a ideias e opiniões dos outros. Expor, impor os seus porquês com propostas, né? E ser mais cuidadoso de explicar. Buscar consenso entre os integrantes da equipe na tomada de decisão. Ser mais cauteloso, com o tom de voz, linguagem corporal. Evitar passar no tom de agressividade. Aperfeiçoar habilidades e agir com empatia. Ser mais acessível e flexível. Vou dar sequência aqui. Os medos do dominante. O medo de falhar. De perder o poder e a autoridade. Autonomia e liberdade de ação. Ter que submeter-se ao subordinar-se a alguém. Perder posição para outra pessoa. Ou seja, ele é muito competitivo. Me descreveu ali, Bibiana. E outra coisa, eu não tenho nada de paciência. Eu preciso trabalhar muito isso. É, Glideira é dominante. Total. Tem que reconhecer os próprios erros. Olha só. A motivação do dominante, tá? Novos desafios. Poder e autoridade para arriscar e tomar decisões. Projetos que produzem resultados palpáveis. Se livrar de controle, supervisão e detalhes. Avaliação pessoal baseada em resultados e não em métodos. A necessidade do dominante, tá? A necessidade básica. Estar no controle e ter razão. Viva os dominantes! O marido sempre vai dizer... Gente, pensa que os dominantes não passam frio no inverno. Estão sempre cobertos de razão. Olha só. Melhor adequação desse perfil nas organizações. Ele quer uma função que seja priorizada por buscar resultado. Por exemplo, fechamento de novos negócios, fingimento de métodos desafiadoras, que envolvam gestão sobre outras pessoas e atividades. Realizações mensuráveis, independência, iniciativa, risco, competição, entusiasmo, energia e confiança. Encaixe-se em atividades nas quais possam dirigir outras pessoas a trabalhar. Gente... Ô, Diane, como é que tu tem chefe? Tu tem chefe, Tene? Hã? A Gleidiane, ela tem chefe? Tenho, tenho sim. Como consegue? É um horrebiote do chefe. Não, até que não. Para mim é tranquilo. Mas, assim, eu gosto de estar no comando, né? Sempre. Mas, assim, hoje, assim, eu... Na creche, assim, mas na minha turma, às vezes, eu sou a que lidera, né? Eu sou a que toma as decisões. Eu sou a que já passo, já... Eu tomo toda a iniciativa, né? Então, independente de qual turma eu vou, eu sou a que começo. A pessoa que gosta de autonomia, ó, para trabalhar. Então, há pessoas públicas que são dominantes também. Bernardinho, Steve Jobs, Roberto Justus... Nossa, adoro... Adoro eles. Margaret Thatcher, Donald Trump e o Paulo Vieira. São pessoas dominantes. Tu sabe que eu me apaixonei pela história do Donald Trump. Eu estava a assistir outro dia do Steve Jobs também. Eu adoro. É, legal. Então, ó... Di, quer comandar aí o do Influente? Vamos falar dos Influentes, então. Que, ó... Que teve uma boa galera que teve como perfil predominante a influência, né? Então, vamos lá falar de nós. O Influente, ó... Valoriza o status. Gosta de ser reconhecido, homenageado, de sentir que é importante. O Influente, ele gosta, assim, ó... De palmas, aplausos e foguetório. A gente gosta. Características de essência do Influente. Então, gosta de fazer parte de grupos. Tem necessidade de desenvolver novos relacionamentos. Então, estar, ó... Entre pessoas. É algo, assim, ó... Básico e essencial para o Influente. Estar com pessoas. Possui habilidades de comunicação e persuasão. Conta com seu networking para conseguir o que quer. São pessoas criativas e que buscam formas diferentes de fazer as coisas. Aquela coisa, ó... De pensar um pouquinho fora da caixa. São pessoas otimistas e com facilidade para expressar as suas emoções. Comportamentos que devem ser desenvolvidos, então, pelos Influentes. Que é algo para se olhar, então, em busca da evolução, dessa melhoria. Atentar-se mais aos detalhes. Que é o total, né? Não me atento nada a detalhes. Concentrar-se mais em resultados do que na sua popularidade. Ouvir mais e falar menos. Dar maior atenção ao que os outros estão dizendo, em vez de se preocupar com o que irá dizer. Agir com menos impulsividade na hora de decidir. Planejar suas metas e listar suas ações para ter maior controle e realizar mais. Ter maior controle emocional e ser mais cauteloso e organizado. Pode descer, hein, Lili? Perder... Aqui, peraí. Saber dizer não. Assumir apenas compromissos que poderá cumprir. Finalizar o que se propõe a executar, dando mais atenção aos prazos. Perder menos tempo com distrações e focar mais na realização dos seus objetivos. Nossa, gente, aqui, ó... Lendo isso, eu percebo em mim quantas coisas aqui de influente que eu já, ó, melhorei legal. Que eu olhei, li, assim, eu pensei, ah, ó, isso aqui eu já tô bem boa nisso. Já superei esse comportamento a ser desenvolvido. Assim como eu olhei outros aqui. Meu Deus, perder menos tempo com distrações. Preciso melhorar. Nossa, é muito eu. Parece que as suas ações para ter maior controle. Então, ó, quem teve esse perfil influente, além da Diany Patucer, a Diany Azaruzi, teve a Fabi e a Ilana. O primeiro que a gente leu lá foi a Nara, a Glediane. Isso. Eu vou falando para vocês se ligarem, para vocês prestar atenção, Lili, tá? Nossa, então, ó, como a gente percebe coisas que a gente já... Vocês que estão conhecendo isso agora, então, vocês já podem trazer essa autoanálise de vocês, ó, disso aqui. E que eu já consigo, ó, trabalhar legal com esses desafios a serem desenvolvidos. Então, já desenvolvi esses. E tu vai identificar quais são aqueles que tu ainda tá, ó, tá patinando naqueles desafios do perfil, né? Ó, os medos dos influentes, então, da rejeição, de ficar sozinho, de frustrar as expectativas dos outros, de não ser reconhecido e valorizado, não se sentir apoiado, perder o prazer em ações de rotina e dizer não. Motivação. Motivação. Quer falar, Bibi? A motivação dos influentes, elogios, aprovação, popularidade, aceitação, ambiente amigável, liberdade de regras e normas e outras pessoas que cuidem dos detalhes. Gente, meu sonho de vida, isso, é ter outras pessoas que cuidem dos detalhes. Liberdade de regras e normas, meu Deus, essa música para os meus ouvidos. Tipo, fazer e-card, tá? Eu acho que a Jenny manda fazer, né, Di? É, eu comecei a mandar fazer, porque eu não tinha conformidade para isso. É, então, eu acho, tipo assim, eu faço, né? Para mim, isso é uma, digamos assim, uma terapia ou, digamos, um ponto a se desenvolver. Então, hoje, eu já peguei a parte. Não, sério. Gente, para mim, ter que fazer planilha, ter que fazer e-card, contar isso, contar aquilo, essas coisas burocráticas, para mim, é puro estresse isso. Puro estresse. É uma atividade, assim, que tira o meu sossego, tira a minha paz. E os conformes amam, né? Agora, ouvindo... Na verdade, eu estava olhando aqui, eu tinha, antes de fazer esse teste, hoje, atualizar, o meu estável era, tipo, 24. Então, tipo, eu melhorei um monte, porque agora eu faço planilhas, faço esses e-cards, tipo, tento... Ontem eu tentei editar um vídeo, daí eu trouxe, tinha que cortar lá no meio, daí eu, ah, não, tá lá. Daí eu deixei meio que de lado, sabe? Mas são coisas, tipo, não, eu tenho que voltar lá e fazer. Porque isso vai acabar, acaba treinando a gente. Então, quem é, por exemplo, um conforme estável que a gente vai ver em seguidinha, gente, a pessoa tem um pavor do, tipo, aquela diretora louca que de manhã cedo está mandando áudio, seis horas da manhã, já está gritando, já está dando bom dia, já está, sabe? Então, tipo, a pessoa já, meu Deus, já vai olhar assim, sabe? Meu Deus, que mulher louca! Então, a motivação, vai lá de ir. Então, a motivação, as necessidades básicas do influente são elogio e validação, né? Gostamos. E a melhor adequação desse perfil nas organizações, olha só, função em que seja necessário trabalho com e para pessoas, tais como apresentações do negócio, conquista de novos clientes, relacionamento com os antigos, também são bons em situações de exposição e criatividade, que envolvam articulação social, prestígio, ideias originais, livre expressão de emoções e subjetividade, assim como realizações reconhecidas, encaixam-se em atividades que permitam manifestar suas próprias ideias e sentimentos através da comunicação, evitam tarefas muito ordenadas e rotineiras, bem como atividades de pouca interação com outras pessoas. Exatamente isso que a gente estava falando aqui, ó, tentar fazer um trabalho burocrático não é coisa muito dos influentes, né? Os influentes querem estar conversando, interagindo, buscando. Pessoas públicas que se encaixaram nesse perfil da característica do influente, ó, Silvio Santos, Barack Obama, Danilo Gentili, Ingrid Guimarães, Neymar, Jim Carrey, Fátima Bernardes. Vamos falar dos estáveis agora? Vou puxar aqui. A minha cachorra não vai ir dentro. Os estáveis, então, ó, estabilidade barra paciência. Já fala tudo, né, gente? Bibi, não estamos te ouvindo. Vou lembrar aqui quem é estável. A Vera, a Eliane, a Midi... E a Eunice, tá? Ó, vou falar por mim aqui agora, ó, só desse cabeçalho aqui do fator estabilidade barra paciência. Então, eu tenho como meu terceiro o fator estável. Então, no caso, paciência não me pertence, tá, gente? Eu não tenho paciência pras coisas. Mas, em compensação, ó, o meu lado estável, eu sou uma ótima ouvinte, eu sou atenciosa e eu demonstro interesse pelos sentimentos dos outros. Então, ó, tem algumas coisas que vão estar, ó, mais acentuadas e outras não. Já identifico, não, paciência não é comigo. Mas ouvir as pessoas estar dando atenção, super me identifico. Então, isso vocês vão ir percebendo aí em vocês. Mesmo, ó, naquele que você teve mais acentuado ou naquele perfil que teve um número mais baixo, né? Que não é a sua dominância. Então, vamos lá, ó, características de essência do perfil estado. Eles valorizam o planejamento com orientações claras e responsabilidades bem definidas. Estão calmos e tranquilos, gostam de ambientes harmônicos e têm capacidade de apaziguar conflitos. Serão resistentes às mudanças, caso não tenham clareza do propósito e das etapas envolvidas. Têm preferência por trabalhar em grupo e decidir coletivamente. O estável, ele realmente, como o nome diz, ele gosta de estabilidade. Ele não gosta de ambientes onde ele não consiga visualizar o que vem pela frente. Então, por isso, o perfil estável, normalmente, ele se encaixa muito em cargos, assim, públicos, onde tem estabilidade, CLT, encaixa muito nisso, porque é aquele perfil que se sente seguro com aquilo, sabe? Tem que ter aquela segurança, visualizar que aquilo está ali, palpável para ele. Do tipo, vai enviar um pedido, ah, porque já está vendido, porque já está encaminhado, ou eu tenho certeza que eu vou conseguir vender. Ela nunca vai dar, essa pessoa nunca vai dar o passo maior que a perna. Geralmente, funciona assim. Comportamentos a serem desenvolvidos pelo Estado. Ser mais aberto às oportunidades. Ter maior flexibilidade e aceitação às mudanças. Dar maior atenção aos prazos e acompanhar o ritmo de realização exigido. Encarar os problemas e situações difíceis com energia e coragem. Ser menos sensível e emotivo quando recebe críticas. E estabelecer prioridades e, com isso, saber dizer não quando necessário. Sempre digo isso, que prioridade também é saber dizer não, né? Estar mais acessível às inovações. Pensar um pouco mais nas suas próprias necessidades e desejos. Apresentar-se como mais direto, objetivo e assertivo. Expressar mais os seus pensamentos e posições sem medo da opinião dos outros. Porque o estável é aquele que fica muitas vezes em cima do muro. Não quer se expor, não quer se indispor com opiniões contrárias a dele. Ser menos existente e mais decidido. Não gastar tanto suas energias com problemas que não lhe dizem respeito. Porque o estável gosta de estar ajudando. Ele se importa muito com a opinião dos outros, muitas vezes mais do que a dele. Então, ele acaba se envolvendo bastante, às vezes, com o problema das outras pessoas. Medos. Cenários imprevisíveis. Ter que ousar e arriscar. De se decepcionar ou ser decepcionado. Perder o autocontrole. Se soltar, participar, envolver-se demais. Ter de lidar com conflitos. Então, olha, não quer se indispor com pessoas que têm opiniões diferentes, para ter que ter um conflito. Ele quer ter um cenário previsível. Olha o exemplo que a Bibi deu aí. De pedido, de ousar e arriscar, pegar mais pronta entrega, uma promoção. Então, é um desafio, é um medo que o estável tem. Por exemplo, tá? Esses dias aconteceu... Até eu mandei lá no grupo para vocês, né, filhas? Por exemplo, eu esqueci os pincéis em casa. Gente, quem é perfil estável ou conforme, Deus o livre! Eu acredito que a pessoa não vai fazer sessão. Não vai atender mais porque tu esqueceu o material. Ou não faz, não volta a buscar. É. Então, tipo, tem uma... A diretora da Izinara, até as filhas estão aqui. Eu lembro que um dia, eu não sei o que aconteceu, eu acho que ela tinha esquecido algum material também. Daí a gente ainda brincou com ela e disse, nossa, como é que tu fez? Porque está toda certinha, organizada. Ela disse, ai, eu me virei, mas tipo, foi contra o gosto à vontade conforme o cronograma dela. Mas, tipo, ela disse assim, mas foi bom porque eu me desafiei, porque eu precisei me reinventar. Então, às vezes, isso é positivo também, né? Da gente olhar, são medos, são coisas que a gente precisa melhorar. Vamos lá, motivação, então, dos estados. Reconhecimento por sua lealdade e confiança, proteção e segurança, nenhuma mudança brusca no procedimento ou no estilo de vida, atividades que podem ser começadas e terminadas e objetivos a longo prazo. Mediã? Ah, eu ia falar que é só fazer um checklist, daí não esquece nada. E a melhor, isso aí, a melhor adequação desse perfil nas organizações. Então, atuar em áreas que envolvam suporte a outras pessoas, tanto para informar e educar, quanto para servir e ajudar. Geralmente, são excelentes no atendimento. no atendimento a clientes e no auxílio a líderes e aos outros membros de uma equipe. São bons em situações que envolvam vínculos interpessoais e cooperação, ambientes amistosos e voltados ao melhor resultado coletivo, diálogo e trabalho em equipe, apoio e resolução de dificuldades de outras pessoas. Encaixam-se em atividades que envolvam planejamento, passo a passo, processos, em que seja necessário trabalho ordenado, metódico, organizado. Evitam tarefas que não são bem definidas e organizadas. Meu Deus! Um estável pira trabalhando comigo. Necessidades básicas, segurança e paz. Então, sim, o estável gosta de se sentir seguro, evita conflitos, então vai buscando isso, segurança e paz. Pessoas públicas que demonstram estabilidade como característica predominante. Mahatma Gandhi, Emma Watson, Parreira, Eduardo Suplicy, Caetano Veloso, Chico Xavier. Quer seguir, Bibi? Sim, aqui a gente vai seguir, então, ver quem é o fator conforme analítico. Deixa eu ver aqui quem tem essas notas altas aqui, maiores. foi a segunda opção de nota, por exemplo, da Vera, da Midi, deixa eu ver aqui quem mais. Ah, a mana da Nara, que tem 24 ali. Então, esse pessoal, tá? Então, quem é o conforme ou analítico, tá? Pode chamar... É a pessoa de personalidade que é bem... Que usa a lógica, né? Usa bastante o raciocínio, que pensa de forma bastante sistemática, baseada em fatos e toma decisões de maneira bastante cautelosa. Ou seja, buscam seguir... São pessoas, as características de essência, então. Buscam seguir todas as regras e procedimentos para garantir a exatidão de que se propõe a fazer. Por exemplo, gente, quem é contadora, né? Geralmente, vai ter esse perfil. Adora usar uma planilha. Possuem forte tendência ao perfeccionismo, podendo ser centralizadores com as tarefas. Gostam de ter o máximo de dados para uma melhor análise. Possuem padrões de exigência muito elevados, tanto consigo, né? Quanto com os outros. Geralmente, a pessoa vai ter... Pode me dizer se não é. Mas, tipo assim, a pessoa vai ter o armário organizado. As coisas são milimetricamente paradas. Gente, meu marido é assim, total. Por categoria, degradê de cores. Comportamento... Daí, pensão, influente, né? Lidando com o conforme. Então, é um desafio, mas está sendo até divertido, tá? Comportamentos a serem desenvolvidos pelo conforme. Ser menos exigente em si mesmo e com os outros. Valorizar as diferenças. Ser menos crítico. Se concentrar mais em fazer o que precisa ser feito do que fazer tudo com extrema perfeição. Valorizar também as pessoas envolvidas no processo. Dar-se também a oportunidade de trabalhar mais em equipe menos solitária. Atentar-se às necessidades e sentimentos dos outros. Aceitar ajuda e deletar mais tarefas ao invés de centralizar tudo em si. Ser menos perfeccionista, menos exigente, com questões sem grande importância. Pode ser pessimista, do lado ruim das coisas. Pode ser, tá? Vocês devem estar lembrando de pessoas assim, tipo, eu estava agora lembrando de um primo meu, que é milimetricamente organizado. Também é... Tem essa conformidade... Conforme estável, assim, ó. No auge. Então, ele é organizado. Ele, tipo, é totalmente diferente do ambiente em que ele nasceu. Por exemplo, a mãe dele é, tipo, digamos assim, é bagunceira. E ele é o contrário. Ele é mega organizado. O quarto dele, tipo, é timindo, sabe? Então, a pessoa é... Certo, pensa assim, ah, não vou ser como a minha mãe, vou ter o meu perfil, né? Os medos. A motivação do conforme analítico. Cometer falhas ou sair das normas. Não ter pensado em todas as possibilidades. Críticas ao seu trabalho. Não ter informações suficientes. Sair das normas. Não fazer a melhor escolha. Certamente fica se auto... Se chicoteando já, né? A motivação do conforme analítico. Padrões de alta qualidade. Interação social limitada. Ou seja, ele tem poucos amigos, mas sabe que são esses que dá para contar. É uma pessoa mais reservada. Tarefas detalhadas. Tarefas detalhadas. Organização lógica da informação. Justiça e objetividade. Então, as necessidades básicas. Padrões de alta qualidade e ter razão. Esse também quer ter razão, viu, gente? Que nem o dominante. Melhor adequação desse perfil nas organizações. Atua com excelência em funções técnicas ou nas áreas voltadas para a qualidade. Situações que envolvam métodos racionais de investigação e resolução de problemas, onde haja utilização do conhecimento e lógica. São muito organizados, capazes de coletar e sistematizar informações de forma que possa ser acessada e utilizada sempre que necessário. Ou seja, geralmente trabalha em TI, com planilhas, né? É uma pessoa disciplinada e excelente em atividades. Excelente em atividades e seja necessário seguir regras e padrões pré-estabelecidos. Odi, termina de ver que eu vou só abrir a porta. Espera aí. Detalhistas e questionadores fazem as perguntas certas, na hora certa. Quando trazem suas colocações, estão sempre pautados em fatos, dados, pesquisa e testes. Então, conforme ele busca, todo o embasamento encaixa em atividades onde exista análise sistemática, organizando informações precisas e fornecendo subsídios para as melhores decisões. Então, ele sempre vai tomar decisões com o embasamento. Tudo aquilo que ele acha necessário de embasamento para tomar a sua decisão. E as pessoas públicas que demonstram ser conformes, Bill Gates, Albert Einstein, Alan Turing, Miriam Leitão, professor Pasquale, Paulo Coelho. Aqui a gente vai ver um resumo, então, sobre cada um, tá? Lembrando, depois a gente vai passar esse material para vocês, tá? Então, ó, o dominante, fator de controle da assertividade, indica como você lida com as adversidades e desafios. a palavra-chave, intolerância, emoção, tem raiva, motivação, desafio e poder, uma comunicação direta e objetiva, o valor para a empresa, comando, iniciativa, tomada de decisão racional e rápida. Aqui daí, do influente também. Fator de comunicação e sociabilidade, indica como você lida com as pessoas e as influências. A palavra-chave é sociável, emoção, otimismo. Depois eu vou passar isso aqui para vocês, tá, gente? Só para a gente já ir finalizando aqui, tá? Deixa eu ver as carinhas do povo. Cadê os rostinhos? Quero saber, a gente quer ouvir vocês agora, quem aí fez, quem se identificou, foi, a gente quer ouvir vocês falar, né? O que vocês acharam sobre isso? Ficaram surpresos, tipo, nossa, me descreveu, como é que foi? O meu foi perfeito. Igualito, igualito. Mas, ao decorrer do dia a dia que vai passando, tu não percebe muitas coisas. Só quando tu senta, tu faz como a gente está fazendo agora, e a outra pessoa vai instruindo, vai falando, e tu vai associando tudo que tu vai vivenciando, quando, desde a tua juventude, até o momento de hoje, né? A gente vai mudando, graças a Deus, que a gente pode ter essa opção, mas o meu foi o perfeito. Te descreveu. E do conforme... Oi? Te descreveu, sozinha. Sim, sim. E do conforme, eu só quero falar rapidamente, eu tenho uma prima que ela é bem assim, conforme, porque ela tem o roupeiro, as roupas, é tudo por cor, tudo dobradinho. O armário dela, as caixinhas de leite condensado, tem que estar tudo virado para o mesmo sentido. O pacote do arroz tem que estar com as pontas para dentro, mas tudo... Gente, quando eu vou ao jaguarão, que eu vou na casa dela, assim, rapidamente, e eu vou mexer, quando ela me pede alguma coisa, ela diz assim, só não esquece de te não tirar as coisas do lugar. Só que eu vou lá, e tu puxa o pacote e aquilo se desmonta, aquilo, ela fica numa agonia. Ela ia... Mas olha, no primeiro dia, ela ia gastar o réu primário dela comigo. Olha, é bem assim, a gente agora, assim, passou várias pessoas na cabeça, e digo, meu Deus do céu, como pode, né? E para tu entrar na casa dela, tem o tapete para botar o sapato, que tu estás, para tu entrar, e eu pego e entro, né? E ela fica surtada, surtada. E ela tem duas meninas, e que elas entram assim, né? E aí, a mais velha diz, eu não aguento a mãe, a mãe quando está nos dias, então imagina quando ela é normal. Complicado, né? Olha só, Zaruz, e como daqui a pouco seria interessante se cada uma das... todos nós, como pessoas, tivéssemos acesso a esse conhecimento, porque daqui a pouco, assim como eu tive acesso, você teve acesso, todos nós aqui, então, a partir de determinado momento, soubemos, ah, o meu perfil dominante, o principal é esse, o meu perfil, né? mais baixo é esse, a gente pode começar esse processo de evoluir naquele sentido, né? De entender os desafios, começar um processo de mudança. Então, daqui a pouco, ó, essa é uma pessoa que se ela um dia tiver essa oportunidade de ter esse conhecimento, ela vai começar a perceber como ela pode, então, flexibilizar um pouquinho mais toda essa conformidade que ela tem na vida dela. Tornar a vida um pouquinho mais leve, né? Mas eu acho que quando a idade chegar, ela vai ter que amenizar, porque por enquanto as meninas estão ajudando também, né? Mas depois, com certeza, ela vai sofrer por isso, né? Mas quando a gente não tem a consciência, a gente sofre, então, por isso é importante ter o conhecimento, a consciência, para te soltar isso, sabe? Tornar mais leve. É meu perfil? Ok, é meu perfil, mas como eu posso conviver de uma forma mais leve com isso? É verdade. Eu sou, como eu disse, extremamente baixo o meu conforme. Então, o que eu posso fazer para melhorar um pouco isso? Não ser tão estabanada e louca, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei, é do meu perfil, eu nunca, gente, eu nunca vou ser uma pessoa mega organizada num nível desse, nem longe disso. Mas o que eu posso fazer para a interpessoal me equilibrada? conhecimento liberta, né, Eliane? É. Resumo. Muito bom. Quem mais? Eu, eu era muito assim, mas agora eu tenho três homens que me fizeram mudar um pouquinho, porque eu sou extremamente organizada, eu não gosto que tirem nada do lugar, tem que estar ali por cor, dobradinho, mas quando eu tenho filhos, não dá. Eu preciso mudar, entendeu? Dá tempo. Não dá, não dá tempo, tu organiza, tu coloca no lugar, as pessoas tiram, aí eu fico nervosa. Entendi. Ou vai ter a fase, né, tipo, vai ser assim por um tempo e aí depois tu vai botar a gurinha na linha que nem a Alia, a prima da Zaruzi. É, eu vou confessar que eu tento muito, mas é muito difícil. Três homens na minha vida que são o oposto de mim, mas em compensação eu que mando. Mato tudo. O dominante ainda é mais alto que o conforme, né? Nem pergunta, só diz. É assim, pronto. Vai, Mídia, tá na fila aí pra falar. Pode abrir, tô muito feliz. Ah, pra mim, deu bem certinho, estável com fome, mas não nessa questão de ser organizada, isso não. Até porque eu também tenho duas meninas, né, e é brinquedo jogado por tudo quanto é lado. Mas, na questão, assim, de querer realmente, agora eu percebi que tu sofre comigo, né? Porque eu fico perguntando e eu quero saber o porquê de tudo. Eu não me contento com uma resposta, tipo, simples, eu quero saber o porquê, porque eu preciso entender a raiz, tipo, eu tenho muito isso, né? E até a questão de fazer check-list, essas coisas assim, de ser organizada na questão de, até pra viajar, ou se eu vou ter que ir em algum lugar, eu realmente faço uma anotação do que eu tenho que levar, porque eu não, eu acho assim, que nem eu tenho que levar as coisas das gurias, eu não posso me esquecer, sabe? Então, nessa questão, sim, eu chego até a anotar mesmo, pra não esquecer. Mas isso eu faço também. Você tem que levar no exame, né? Hã? Isso eu faço também, tipo, já fiz um check-list aqui, o que eu preciso comprar pra não esquecer? É, eu gosto de anotar, ficar mais organizada nas questões de roupas, essas coisas assim, não, daí não, porque, até porque se torna ruim pra quem tá convivendo com a gente, né? Aí se torna uma situação complicada, que nem ela comentou sobre a prima, né? Aí imagina quem mora junto, daí, tipo, meu Deus, né? A pessoa vive em pé de guerra, porque o outro tem que estar sempre mantendo as coisas organizadas, senão já dá briga, né? Na verdade, eu acho que essa questão de organização é a irmã da Nara, é assim, Nara? Deixa, ela pode falar? Sim, ela é bem assim. Olha que certíssima. É. Até cadê, né, pobrezinha? O meu tempo. O cara, te identificou? Sim, principalmente a parte de não gostar de chefe. Muito. Parece que tinha tudo. Essa você tá pra ver a chefe. Fala, Fábio. Eu tava olhando aqui, o meu, deu muito certo. Eu sou muito influente. Todas, todos, todo o perfil, assim, eu tava me... Escrevendo, assim. E a minha filha, que tem nove anos, ela é muito dominante. E é muito disso, porque ela tem nove anos. E ela questiona tudo que eu falo pra ela. Tudo, 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 tudo. E o meu namorado, ele é muito conforme. Eu tava vendo a Zaruzia lhe falar da casa da prima dela. Eu vou... Gente, quando eu comecei a namorar, eu tinha vergonha, porque eu fui lá na casa dele, as comidas do armário, tudo assim, tudo organizadinho, sabe? O armário dele, tudo organizadinho, assim. E eu não, não é que eu seja desorganizada. Eu sou organizada. Mas não nesse nível. Meu Deus do céu, gente, eu tenho certeza que se fosse fazer o perfil dele, ia dar totalmente conforme. Ia dar lá em cima, assim. Tá com os materiais aí, gente? É pra vocês fazerem. Vou fazer com o Morito aqui também depois. Mas vocês viram que interessante, porque vocês já começam a pensar, a perceber nas pessoas que vocês convivem. Ai, olha só, fulano é conforme, fulano é dominante, fulano é instável. A gente já começa a identificar isso. É como acho que foi a Zaruzi que falou, tu ia escutando assim e tu ia já pensando nas pessoas. Ah, essa pessoa é esse perfil, é outro perfil, é outro perfil. Porque, gente, é muito real isso. Eu fiquei, assim, chocada. É só, como a gente faz a leitura de vocês, agora elas nos descobriram, Bibi. É, nós nos descobriram. Gente, mas é maravilhoso isso, tá? Que nem a Mídia falou, eu gosto de ter tudo detalhado. Então, hoje, a gente está aí já faz mais de cinco anos como líder, né? Então, a gente vai aprendendo isso e a gente entende que, tipo assim, isso é muito importante a gente saber. Então, se eu preciso, se a Zaruzi funciona por áudio, tipo, tem que ser rápido, porque ela é perfil influente, doficiante, eu vou, se eu passar um áudio para ela, está ótimo. Não, mas a gente tem escrito. A outra já precisa de um vídeo da escrita e do áudio. Sabe? Então, está tudo certo. Isso é muito bom, sabe? E aí, é importante que a gente entenda nossas clientes também. Vai ter clientes que são visuais. eu sou visual, eu tenho mais facilidade em olhar, né? E aí, sempre ouvi dizer que as filhas nunca são diferentes que a mãe, né? Mas, vai ter pessoas diferentes. Então, vai ter aquela cliente. Por isso que a Mary Kay Ash já criou a sessão de cuidados com a pele. Porque lá na sessão vai ter a mulher que precisa ouvir, que precisa enxergar, que precisa botar a mão e que precisa sentir. Então, por isso ela criou a sessão de cuidados com a pele. Porque a gente vai atingir os quatro perfis comportamentais. Então, quando tu vai fazer esse atendimento, tu vai entender. Tá, essa minha cliente deve ter aquela outra tipo assim, o que tu já está vendo? Tipo, rápido. Eu não quero saber. Eu sou, tipo, prática. Então, a gente, vocês vão conseguir avaliar. E agora, vocês vão pensar assim, essa daí deve ser influente, dominante. Essa ideia deve ser conforme. essa ideia deve ser estável. Agora, vocês já vão olhar com esses olhos. E aí, vocês já vão saber se comportar para tal, conforme a necessidade dela. Exatamente. A gente busca falar com aquela pessoa naquilo que ela mais se identifica. Então, a gente fala na língua dela. Fulana gosta de que eu mostre planilhas, números, embasamento. Vamos mostrar. Ah, e a outra lá, a Maria, ela não se apega a essas coisas. Ela gosta de vamos lá, vamos com ela. E assim, e assim por diante. Mais alguém? A gente quer falar alguma coisa? Eu me identifiquei bastante com os tipos comportamentais, ali, os perfis. Até antes eu fiquei confusa. E do porquê, tinha ficado dois bem empatados, só que realmente é muito eu. Até eu acho estranho porque pessoal, eu sou mais para o influente. e trabalhando eu sou mais conforme e estável. Eu não consigo, não consigo trabalhar se não estiver tudo organizado. Eu faço uma operação, um FBI dentro da empresa para que tudo esteja alinhado. Faço, acho que eu trabalho com umas cinco, seis planilhas todo dia controlando uma outra. E eu preciso ter isso organizado. E o pessoal não. O pessoal eu não entendo também. eu sou perfeccionista em algumas coisas e outras não. Se eu chamar meu namorado ele vai dizer que para algumas coisas é uma bagunça, um caos. E para outras tem que estar tudo alinhadinho, bem certinho. É muito louco. Olha só. Interessante. Olha como é legal. Depois vocês revejam lá as ações que eu preciso que eu posso melhorar, como que eu posso fazer. Então, a gente vai compartilhar com vocês que daí vocês podem estar aplicando isso também com as pessoas de vocês. Ah, eu vou aplicar na minha prima. Pode ter certeza. Eu também. Eu vou aplicar no meu namorado porque como eu tenho certeza absoluta. Gurias, vou falar rapidamente porque já está por encerrar a reunião, mas a geladeira dela, ela tira o leite da caixa, ela tira o suco da garrafinha, ela bota tudo em jarra. Quando tu entra, tu te sente assim num paraíso, é tudo muito bem organizado. Mas quando eu chego na minha casa, eu digo, meu Deus, que benção que eu estou no meu canto. porque tu entra na casa da pessoa, tu vai ter que respeitar, mas só que nem vai ser sempre. Tu quer ficar mais à vontade, tu vê que a pessoa está ali. Certíssima. Mas é lindo de ver, mas só que para mim não serve. Ó, eu lembrei porque esses dias, gente, eu senti a limpada a geladeira. Eu não ia ouvir. Ele disse assim, por que tu arrumou essa geladeira? Mas eu acabei de arrumar, gente. Ou seja, para ele não estava arrumado, porque a caixinha do leite condensada, a caixinha do creme de leite, a caixa do leite, tem que estar tudo assim, organizadíssimo. Bem assim mesmo. Eu me acho, na minha organização, eu me acho, e tipo, está lindo, maravilhoso. Ele entra aqui no meu escritório e diz assim, que bagunça. Deixa a minha organização. Essa é minha... Tudo para mim, A gente se entende na nossa bagunça. Na nossa organização. O meu marido, ele tem o dinheiro, assim, quando ele vai contar, tem que ser tudo do mesmo sentido, né? E aí, às vezes, eu chego para organizar o meu. É uma coisa, assim, que tu não sabe, ele disse, mas tu tirou de onde? Minhas clientes estavam pagando e eu vou organizar. Mas é uma coisa que vai dentro do caderno, no meio da agenda, dentro de uma bolsa. Então, eu vou catando e ele fica sério, sério mesmo. Ele fica parado me olhando, ele diz assim, eu não acredito que tu vive assim. Ah, meu filho, o troço tem que andar, eu não posso estar contando. Vamos parar de falar mal dos maridos e das organizações. Não, não, não estou falando mal, pelo contrário, é dele, né? Mas, o meu negócio é meio assim. As minhas notas são todas voltadas com face para dentro em sequência. Tem a mesma coisa que no maior para menor, né? E se eu te disser que eu coloco as notas quando eu saio com uma carteira para alguma festa ou coisa, que eu uso uma carteira menor, eu separo as notas, então eu coloco assim, ó, três notas de cem dobradas ao meio separadas, não juntas. mais cinquenta, vinte, tudo em sequência, porque aí tu consegue te organizar para pegar facilmente o dinheiro. Ai, com dinheiro, só para mostrar que eu não sou, tá? Hã? Com dinheiro, eu também sou assim. Não, ó, eu estou com o meu caderno e ele tem esse envelope, né? Então, ó, eu não estou mentindo, ó, eu soquei o que eu fui cobrar e agora eu vou organizar. Parece a minha carteira! Mas eu vou organizar, né? Ele está sentado aqui na minha frente me olhando bem sério. Mas é assim. A gente não está mentindo, ele está só argumentando. Olha aqui, ó, ó, estou puxando da carteira. Deixa eu ver. Dois, cinquenta, cem, 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 tudo com a face voltada do maior ao menor para o centro da carteira. Senhor, eu sei. E não tem nada de toque nisso, é só uma questão de organização. Parabéns, professora, organização. Toque! Mérito teu, Ricardo, mérito teu. Mais alguém, gente? Muito bom. Compartilha lá. Compartilha no grupo com a gente, que daí a gente precisa imprimir os pontos a melhorar e aí a gente vai fazendo um checklist. Isso aí. Pode. Cada um se organiza como quer, tá? Por favor. Por favor. Mas agora aqui, essa questão é justamente de tu ir trabalhando algumas coisas. Porque o meu é pareado, dominante e influente. Mas eu já fui muito mais organizado e eu comecei a atender para, como eu disse no início ali, trabalhar as áreas que eram menos, que eram mais díspares. Agora mudou. O primeiro que eu fiz para esse é totalmente diferente. Viu só? A gente vai melhorando. Então tá? Isso aí. E eu comecei a me comportar hoje. E eu, eu tenho que comportar. A Cris está contigo? A Cris está estudando lá em cima. A Cris está no quarto estudando. Ah, então tá. Então tá. Gostaram, gente, da aula, de aprender sobre os perfis comportamentais? Muito. Olha, eu acho que a gente perdeu, né? Com as duas horas de aula. Pois é. Então vamos fazer uma fotinho, quem quiser abrir a câmera, as duas que estão aí, para a gente tirar uma foto. Espero que persistiram. Deixa eu ver se tem alguém lá no YouTube ainda, que antes tinha um povo lá assistindo. e aí eu já compartilho lá com vocês esse... O disco que já está lá, que é o... Vocês podem imprimir. E aí depois o resumo do que é cada um, tá? Acho que a Geolínica está lá assistindo aí. Então tá, vamos dar um sorrisinho aí. Deixa eu só baixar aqui o negócio. 3, 2, 1. Deixa eu ver. Deu certo. Eu nem assisti do desenho aí, hein? A Ana. Ah, tá. Oi, Lana. A gente saiu com os olhos fechados. Vai de outro. Abre os olhos. 3, 2, 1. Então tá, gente. Eu tô tentando abrir os olhos. É sono. É sono. Então tá. Hoje foi... Foi longe, mas foi muito bom. muito bom saber, né? Que vocês... Conseguiram entender o seu funcionamento e também das pessoas que convivam conosco. Ah, e lembrando que tem fechamento de trimestre, tá, gente? Então, vamos se organizar, né? Quem ainda não fechou sua estrela, dá pra fechar ainda até sábado. Então, estamos aí no fechamento de trimestre. E estamos chegando aí na melhor época do ano, que é já o Natal, né? Então a gente já pode ir se preparando e pensando nisso também. Certamente, mês que vem a Marquês já vai lançar os kits de Natal. Porque novembro, né? A gente sempre... Geralmente sai na frente. Então, já pra fazer essa propaganda. Mas, vamos focar em setembro, que ainda não terminou. Já pensar em parceria de outubro rosa, né? E já... E seguir aí nessa... nessa vibe. Tá bom? Boa noite, beijos, ótima semana, ótimo fechamento pra todas nós. Beijo. tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto